Opa, Campo da Futa O PAN CAMGAM STAR O PAN CAMGAM STAR O PAN CAMGAM STAR DJ Playbozce, KTM É o brí Da só a foderia só pra Brilliant E toda essa cadeira de gente tem música Tem de repente ele que tá tocar Tote na piranha Escuta a peça, tá no baile muito louca Dançando com os colegas Vá se espregar Poshe se espregar, Poshe ca Se esprega, se esprega,adas Tá no baile muito louca Dançando com os colegas Vá se espregar, Poshe ca Se esprega, se esprega, ela tá Se espregar, Poshe ca Se esprega, se esprega Vam Bocanowski O G, 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 o na perele